Galera, eu tava mexendo em umas coisas aqui em casa e acabei encontrando um item muito raro da minha infância Uma coisa que já faz muito, muito tempo que eu tenho comigo e que eu acho que eu nunca mostrei pra ninguém Então eu resolvi trazer aqui pra mostrar pra vocês, até porque eu tinha falado que ia voltar a assistir Ben Plain E eu tô muito empolgado e achar essa belezinha aqui no meio das minhas coisas me deixou muito, mas muito feliz mesmo Pra você que tá por fora, essa aqui é a Dragon F ou Dragon Phantom Que é da primeira geração de Beyblade É vale lembrar que essa aqui não é uma Beyblade oficial Até porque lá pra meados de 2001, 2002, 2003 e 2004 A gente não tinha tantas marcas produzindo Beyblades oficiais aqui no Brasil Ou seja, é muito difícil a gente ter uma Beyblade oficial em mãos Então a gente se virava com o que tinha e velho, essa aqui é uma réplica muito, mas muito interessante mesmo Eu vou mostrar pra vocês em detalhes Bom galera, essa aqui é a minha Dragon Phantom Como eu disse pra vocês, ela não é uma Beyblade oficial Era muito difícil na época a gente encontrar produtos oficiais aqui no Brasil de Beyblade Então a gente se virava com o que podia A gente comprava na feira, comprava em lojinhas de R$1 Que hoje é muito difícil a gente ter uma lojinha de R$1, mas enfim O grande lance é que Beyblade contou a história dos Blade Breakers Que era um grupo de Bladers que batalhavam nos campeonatos mundiais e regionais Até seguir ao topo pra provar que eram realmente a equipe mais forte de Beybladers E o grande lance é que eles viajaram pelo Japão, pela China, pela Europa, Rússia Enfrentando várias equipes fortíssimas Como os White Tigers, os All Stars, os Majestics e os Demolition Boys Essas eram as equipes da primeira temporada Mas bom, isso aí se você não é muito novo, tá por fora Eu vou explicar pra vocês que essa aqui Era a Beyblade do Tyson Que era o Blade Breaker principal da série Era o personagem principal da série Essa aqui é uma réplica bem interessante da Dragon Phantom Lógico, não é oficial, como vocês podem ver Ela é toda em plástico Sim, e o diferencial aqui dessa Beyblade É que quando ela tava girando Você vinha aqui, ó Você ligava aqui, deixa eu ver se dá pra ver direitinho Dá pra ver? Você ligava esse botãozinho E conforme ela girava Ela acendia os LEDs que tinham aqui E gritava como se fossem aqueles gritos de monstros realmente do cinema Como se a Fera Beat realmente estivesse despertando Então quando a Fera Beat gritava Quando saia por aqui Quando o som começava a sair E ela começava a acender a luz Era como se realmente a Dragon estivesse despertando Uma outra coisa bem interessante É que mesmo essa Beyblade aqui não sendo um produto oficial Ela tinha um diferencial Porque ela era pintada Se você for olhar Tem alguns Beyblades hoje em dia Que são apenas adesivos, né? Ela não é pintada mesmo E o que acontece? Ela tinha somente esses adesivos aqui Que é mostrando o logo da Dragon O nome da Dragon, como vocês podem ver Aí, tá bem legalzinho E a Dragon também, né? No caso aqui é a Fera Beat O disco de força dela Que era pra ser de metal Na verdade não é Ela é toda em plástico E ela é pintada aqui Tem esses detalhes em vermelho Tem os olhos aqui, ó Do dragão pintado O parafuso Que era pra ser um parafuso, né? Mas não é Mas também pintado O que dava um efeito muito bonito E muito legal Quando ela girava Eu falo também ressaltar aqui pra vocês Que essa não foi a minha primeira Beyblade, tá? Eu já tive outras Beyblades Mas nenhuma Era do personagem, assim, direto do anime Nenhuma realmente Era dos personagens do anime As minhas Beyblades Eram aquelas Beybladesinhas que Não sei se vocês já tiveram Se você é muito novo Com certeza você nunca viu Uma Beyblade dessa Mas tinha umas Beybladesinhas Muito menores que essas aqui, sabe? Mais ou menos Acho que era mais ou menos Esse tamanho aqui, assim Mais ou menos esse círculo E você colocava a cremalheira Direto dentro dela Segurava a Beyblade aqui Passava a cremalheira E quando você puxava Ela girava por si Era bem interessante Mas não tinha o disparador, né? Que é bem legal a gente ter o disparador Todos os apetrechos Referentes à Beyblade Mas quando eu cheguei Eu já tive, assim, Beyblades Daquelas de ferro Não sei se vocês já viram Que era uma que Quando batia essa refaísca Tive essa pequenininha Tive outras que, por exemplo A parte de cima aqui Era a Traciel E quando você vem pra cá Era um fundo rosa, sabe? Bem esquisita Bem tosca Mas essa aqui Tem um significado Muito especial pra mim Porque Eu era muito fã do Tyson Eu era muito fã da Dragon Acho que a Dragon Era definitivamente A minha Beyblade favorita Então quando eu encontrei ela Eu lembro que na época Eu devo ter pago nela Assim, sei lá Acho que uns Doze reais Entende? Sei lá 2003 2004 Acho que eu paguei uns Doze reais E, velho Foi um dinheiro bem pago Me diverti bastante E nessa época Porque hoje em dia A gente não vê muito isso Mas nessa época A gente levava as Beyblades Pra escola Pro colégio E lá a gente ficava batalhando No intervalo das aulas A gente ia pro fundo da classe Olha só que Que meliante, né? A gente ia pro fundo da classe Girar a Beyblade E batalhar pra ver Quem era o melhor da sala E você pode ver que a Dragon Deixa eu ver se foca Ela já tá até um pouquinho gasta, né? Você vê aqui que ela tem marca Assim, de batalha Eu nunca fui de Sei lá Comprar pra deixar guardada, sabe? Eu sempre comprei E realmente joguei Eu sempre brinquei E disputei Beyblade muito Principalmente na escola Na rua Às vezes uns colegas meus Iam lá em casa A gente jogava também E a Dragon Me trouxe bons momentos Boas recordações É um brinquedo aí Da minha infância Que marcou muito A minha vida E, cara Mesmo ela não sendo oficial É um produto Que eu vou guardar Porque, cara Já teve comigo Há tanto tempo Já me trouxe Tantas memórias boas Tantas coisas boas E hoje em dia A gente tem vários modelos De Dragon A gente tem vários Tipos de Beyblade A gente tem Beyblade Acho que é MS Nós temos a Fusion Nós temos Burst O sistema Burst É bem legal mesmo Tem umas Beyblades Do sistema Burst Que são incríveis Principalmente pelo fato De que cada uma delas Tem uma É... Um sistema único, né? Sistema de eclosão Sistema de giro Sistema pra Pra ela não deslizar muito E... Cara Pra nós que somos Dessa época aqui Que tipo A Beyblade Não tinha nada, tá? O máximo que tinha mais Chique, digamos assim Que tinha Tinha então Música pra tocar Tinha esses Cadê? Tinha um botãozinho aqui Que você acionava E nada E... Ela não pisca Porque tá sem a... Tá sem pilha Mas... As mais chiques As mais assim De luxo Digamos assim Eram essas que Tocavam Que brilhavam E... Isso chamava bastante A atenção da galeria Que gostava de Beyblade Hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente tem Muitos outros Beyblades Muitas outras funcionabilidades Dentro das Beyblades Muitos sistemas De batalha Únicos E... O interessante É que hoje em dia A gente tem realmente Campeonatos Que valem prêmios Você tem campeonatos Importantíssimos Que te levam aí Pra França Que te levam pra fora É... Se não me engano As Beyblades Que te levam Que te permitem Serem usadas Em competições São as Beyblades Da Takara Tomy E as Beyblades Da Hasbro Outro modelo de Beyblade Não vale em competição Então se você está pensando Em comprar uma Beyblade Pra competição Tem que ser Takara Tomy Ou Hasbro E sempre ler Exatamente tudo O que pedem Nas inscrições Das competições Porque determinados tipos De Beyblades São tão apelativos Que não podem ser usados Em competições normais Mas enfim, velho Essa é aqui A minha Beyblade Espero que vocês tenham gostado Se vocês já tem Alguma Beyblade Se vocês tem Alguma Beyblade favorita Comenta Deixa aqui nos comentários Que é importantíssimo Pra mim Saber o que vocês estão achando Se vocês estão curtindo Se vocês tem também Beyblade Se vocês gostam de Beyblade E velho É isso Essa foi a minha primeira Dragon Dragon Phantom Que eu tive na vida E se esse vídeo For bem aceito Se vocês gostarem mesmo Eu posso correr atrás E tentar trazer outras Beyblades Aqui Até Beyblades oficiais mesmo Pra gente estar Comparando Pra gente estar aí Lançando aqui no canal Velho Uma vez mais Muito obrigado Por vocês terem me acompanhado Até aqui Aqui na tela vão estar aparecendo Alguns outros vídeos Eu espero que vocês gostem Valeu E até o próximo vídeo Tchau, tchau